Filho, por que estás assim? Tão abatido, lágrimas de angústias, lágrimas de dores, choraste, filho? Filho, sei que Tua cruz está pesada, fere os ombros Teus, e pensas até mesmo em parar. Hoje eu vi ajoelhado, clamando, suplicando-me perdão. Tua oração já ouvi, Tuas lágrimas colhi, por isso estou aqui. Amém Sou o mesmo Deus que esteve com Moisés Como fui com Daniel, serei contigo Se na fornalha entrares, contigo estarei Sou o amigo mais leal, sou o Teu Deus Filho, tenho visto Teu semblante descaído Filho, e a luz dos olhos Teus não vejo mais brilhar Filho, saibas que Tua vida está em minhas mãos E sempre te darei E sempre te darei Minha proteção Mesmo se vier a escuridão Estarei Estarei ali para Te guiar Se no vale tens que passar Ao Teu lado vou estar Nunca vou te abandonar Nunca vou te abandonar Sou o mesmo Deus que esteve com Moisés Como fui com Daniel Como fui com Daniel, serei contigo Se na fornalha entrares, contigo estarei Se na fornalha Entrares, contigo estarei Sou o amigo mais leal Sou o Teu Deus Teu Deus Teu Deus Teu Deus Teu Deus Aplausos